Música Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com o programa Escola Bíblica Dominical, este programa semanal que tem abençoado a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje iremos estudar a penúltima lição do trimestre com o tema O Propósito de Missões. Nós vamos, a partir deste programa, então trabalhar uma espécie de resumo do que nós estudamos ao longo destes três meses. Obrigado por sua companhia, por sua audiência, você que está pela TV Cairós, Deus te abençoe, continue conosco. Você que está no canal da TV Cairós no YouTube, compartilhe o link para que outras pessoas sejam abençoadas. E você, obviamente, também seja abençoado ao fazer assim a obra de Deus, cumprindo a grande comissão. Vamos para o textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe desta lição. O texto do áudio diz assim, Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática assim nos diz, A leitura bíblica em classe está no livro da revelação, no livro do Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo de número 9 ao versículo 14, que também nos diz assim, E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Maravilha! Vamos aos objetivos desta lição, que, em primeiro lugar, nós teremos apenas dois tópicos, e, portanto, dois objetivos. O primeiro, apontar o alvo da obra missionária, e, o segundo, conscientizar que cada cristão é responsável por esta missão. Que bênção, que maravilha! O propósito da igreja nesta era é fazer a obra de Deus. É sobre este tema que nós iremos trabalhar, a partir de agora, neste programa. Nós iremos falar sobre este objetivo da obra missionária, o propósito de missões. E esta lição, ela acaba sendo uma síntese de todos os outros temas que já trabalhamos ao longo destes três meses. Nós vamos observar e aprender ao longo do programa de hoje, que, desde o Calvário, o Senhor Jesus impôs à sua igreja uma ordem para que o seu povo pregasse o Evangelho por todo o mundo, haja vista que há uma necessidade de todas as pessoas se arrependerem dos seus pecados, para que, então, recebam Jesus como seu Senhor e Salvador e façam parte da grande obra de Deus salvífica que foi, então, planejada para todo o mundo. E nós vamos ver, no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, esse propósito se cumprindo ao nós observarmos uma grande multidão de salvos ali. É sobre isso que nós iremos abordar neste programa. Com muita alegria, nós estamos aqui recebendo a presença dos nossos comentaristas, e hoje a equipe está reforçada. Hoje nós temos quatro comentaristas para a gente coroar aqui o finalzinho deste trimestre. Nós estamos recebendo com muita alegria o pastor Amarildo Coelho, que sempre está aqui conosco, cooperando neste programa, o pastor Elias Gomes, companheiro aqui desta bancada, e o evangelista Wallach França, que está aqui também, sempre, nos ajudando a apresentar este programa. Pastor Amarildo Coelho, é sempre uma alegria tê-lo aqui neste programa, para que a gente possa falar as coisas de Deus, das coisas do céu e do reino de Deus. Seja bem-vindo, meu amado pastor. Obrigado, pastora Paminondas, pelo convite. É sempre um prazer estar ao seu lado. Sempre uma alegria, já há muitos anos trabalhando juntos. Nosso evangelista Wallach, pastor Elias, é sempre uma satisfação. E nessa oportunidade, cumprimento os nossos irmãos com a paz do Senhor, sabendo, pastor, que essas lições foram gratificantes, e terminaram por despertar em nós esse desejo de proclamar a salvação, de sair das quatro paredes e ir realmente para o campo que Jesus falou que é o mundo. Às vezes alguém reclama de não ter pessoas não crentes dentro do templo, mas porque a falha está em nós. O campo é o mundo. Nós temos que conquistá-los para Jesus, proclamando o amor de Deus e trazê-los para a igreja, para então instruí-los e ensiná-los nos caminhos do Senhor. Maravilha. Pastor Elias Gomes, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa, que seja um programa enriquecedor, abençoador, e que, mais uma vez, o amado irmão seja usado por Cristo para nos transmitir a sua palavra. Pastor Epaminondas, evangelista Wallach, pastor Amarildo, uma satisfação, a paz do Senhor a todos os servos de Deus, a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Nós estamos, por assim dizer, num trimestre atípico com relação ao número de lições. Nós estamos na lição de número 13, porém, ainda é a penúltima, né, isso é evangelista Wallach. E um trimestre foi um tanto quanto desafiador, onde nós tratamos de uma das maiores missões para as quais a igreja foi otorgada, que é evangelizar, anunciar o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. E, nesta ocasião, neste programa, se pretende também, por meio da palavra de Deus, sensibilizar inúmeras pessoas, inclusive da igreja, claro, a igreja como um todo, a esta causa tão preciosa, tão primordial, que é a pregação do evangelho de Cristo, cumprindo aquilo que o Senhor mesmo ordenou lá em Mateus, capítulo de número 28, e em Marcos, capítulo de número 16. Evangelista Wallach, França, seja mais uma vez bem-vindo. Hoje, a bancada aqui está super reforçada, né, por esses príncipes de Deus aqui, que vieram somar, e nós, então, coroarmos este trimestre com a companhia desses servos de Deus aqui. Pai do Senhor Jesus, meus amigos, Pastor Epaminonas Fonseca, Pastor Marildo, Pastor Elias Gomes, como nós estamos felizes de estarmos aqui todos reunidos, como é um privilégio, como o Pastor Epaminonas tem falado, todo o trimestre de Deus nos colocar nessa posição de termos a oportunidade de ministrarmos sobre a Sua Palavra, levando esse evangelho maravilhoso a essas pessoas que tanto precisam. Hoje nós estamos, assim, iniciando o encerramento do trimestre, né, nós teremos duas lições muito importantes, a lição de número 13 e a lição de número 14, para coroarmos esse final de lição, final de revistas, final de trimestre. Nós temos dois grandes assuntos, nós trataremos hoje e na próxima semana também. E nós nos sentimos felizes, porque nós estamos, como o senhor bem disse no início da lição, fazendo um resumo daquilo que nós tratamos de uma forma sistematizada, de uma forma muito ao alcance do público, de uma forma que as pessoas conseguiram, nós compreendemos assim, essas pessoas conseguiram ter acesso à Palavra de Deus e compreender a mensagem da lição. O fato é que todos nós aqui nos esforçamos muito durante esse trimestre para facilitar esse processo de ensino e aprendizagem para os nossos alunos, professores, coordenadores das nossas escolas bíblicas. Que benção, que maravilha. Aproveitando, nós estamos já na iminência de concluirmos esse trimestre e já está à nossa disposição a revista do próximo trimestre. No primeiro trimestre de 2024, nós estudaremos este tema maravilhoso que está aparecendo aí na sua tela. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Portanto, nós iremos aprender, pastor Marildo, sobre eclesiologia, a doutrina da Igreja. E a Almer mostra aqui os nossos comentaristas. Eles já foram aqui presenteados, lembrados, pela Livraria Cristã CPAD. E cada um recebeu o seu livro de apoio. O pastor Marildo recebeu dele, o Alak, e também o pastor Elias Gomes, para que a gente possa ser muito bem subsidiado por este conteúdo. Pastor Amarildo Coelho, essa lição, o comentarista nos traz um texto do último livro da Bíblia, que é o livro da consumação, de todas as coisas. Inclusive, também, um livro que nos revela um propósito pelo qual a obra missionária, a obra da pregação e também a grande comissão foi instituída em Atos e também em Mateus, capítulo de número 28, Lucas 24, Marcos 16. Nós temos esses textos que são similares e apresentam ali a grande comissão de Jesus, dizendo, Ide por todo mundo, ensinai, batizai, pregai o Evangelho a todo mundo. E o autor da lição, ele apresenta-nos aqui o livro do Apocalipse, no capítulo 5, apresentando ali uma multidão, pastor Marildo, de todos os povos, nações, tribos e línguas salvos, né? Representados ali como sendo aqueles que já foram, inclusive, arrebatados, que estão no céu, desfrutando das delícias. E esse propósito de missões, nos apresentado aqui pelo comentarista, e também a partir desse texto, nos traz a ideia, pastor Marildo, de que a igreja, ela precisa continuar pregando o Evangelho, desde a obra de Cristo no Calvário, até que Cristo volte, né? Para arrebatar a sua igreja. E aqui nós temos no Apocalipse, né? Essa simbologia maravilhosa da igreja, de salvos, por ocasião da pregação e da realização da grande comissão, durante esta era da igreja. Com certeza, pastor Epaminondas, nós precisamos trazer à memória, pastor Elias, Evangelho Estuálico, que aquele que estabeleceu a igreja e que deu a ela esta comissão, foi ele que começou esse trabalho. E vejam que, quando ele se dirigiu aos seus ouvintes, ele não se dirigiu dizendo, eu vim para curar os enfermos, para abrir os cegos. Isso seria, sim, uma das tarefas de ele, uma da missão, e razão do poder dos presentes em sua vida. Mas o propósito principal, ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Esse foi o propósito principal. E foi o que ele procurou inculcar nos apóstolos, nos seus discípulos, para que fizesse o mesmo. O propósito principal, o objetivo principal da igreja, dos seus seguidores, seria, então, a evangelização. Essa visão de João, no capítulo 5, na verdade, nos mostra o cumprimento do que está em Isaías 53, quando é falado a respeito de Cristo, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Então, nós vemos aqui o resultado, tanto da obra de Cristo, do seu ministério, através da sua ação, das suas pregações, das suas ministrações, como também o resultado da igreja, que triunfantemente obedeceu a esse índio de Jesus, essa comissão, e saiu para pregar o evangelho. Observando o que falei na escola dominical, do domingo passado, há sempre uma cobrança por parte de alguns irmãos com relação ao evangelismo, deixando eles entenderem que a grande evangelização da igreja primitiva, ela se deu, não pelos apóstolos, como o autor bem trouxe, nem pelos obreiros, mas pelos cristãos dispersos. Foram esses cristãos que fizeram a diferença. Os anônimos. Os anônimos. Inclusive, lá no momento, um dos nossos obreiros, que é o Rodrigo Pedro, o nosso dirigente, disse, oh, pastor, então nós precisamos, na atualidade, de cristãos dispersos, para que possam proclamar o evangelho no Senhor. Maravilha. Pastor Elias, agora o propósito desta grande comissão, desta missão, é um propósito global, não é? Pela leitura do Bíblica em Classe, se percebe aqui que essa evangelização, esse propósito, deve envolver todos os povos, onde quer que tenha uma alma, o evangelho precisa ser pregado lá. Com certeza, pastor Epaminondas, evangelista o Alito, pastor Amarildo, todos os nossos irmãos, ao longo do trimestre, nós estudamos sobre missões transculturais. E isso, muitas das vezes, as pessoas querem, ou estão sujeitas a serem seduzidas pela ideia de que não devam pregar o evangelho no meio urbano, para o seu vizinho, na sua rua, no seu bairro. Inclusive, a lição de hoje mesmo, ela vem nos fazer uma interrogação muito precisa, dizendo o que nós estamos fazendo para contribuir na evangelização da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do mundo inteiro. Então, é um nível de abrangência elevadíssimo, isso será tratado no próximo bloco. todavia, isso começa de um pouco, isso tem um início. E esse início, às vezes, é um começo de algo que se abrirá e se desencadeará em algo muito glorioso. A questão é que nós fomos chamados com um propósito. Quando o Senhor estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu com vários propósitos. Um propósito de adorar, que é aquilo que nós chamamos de propósito doxológico, um propósito de se santificar, aquele propósito que a gente chama de radiológico, mas também tem o propósito missiológico de anunciar o Evangelho, de pregar as boas novas de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, diante desta necessidade tão enfática, no capítulo 10 aos Romanos, no verso de número 13 e 14, pastor, se o Senhor me permite ler, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. aí ele faz uma pergunta retórica lá na frente, dizendo assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem alguém do meu lado precisando ouvir a palavra de Deus. Nós estamos, muitas das vezes, movidos pela ideia de que quantas das vezes aquele cicrano, aquele beltrano, já ouviu pregações, já ouviu a palavra do Senhor, e às vezes o Senhor vai direcionar para que aquela vida seja, digamos assim, convertida pela pregação de alguém especificamente. É no dia que o pastor Amarildo anunciar o evangelho para uma determinada pessoa que ela vai decidir se converter a Cristo. Então, é algo que podemos dizer que é um mistério, é algo glorioso e que está sob o direcionamento de Deus e que a igreja deve receber isso e ser sensível a esta causa, a causa do evangelho. Agora, evangelista Walla, que nós comungamos a ideia de que essa lição penúltima, ela de fato é como se fosse uma síntese, um resumo, o coração de todo o trimestre. Qual é o propósito de missão? Por quê? Qual é o objetivo? Para que fazer missões? E dentro dessa perspectiva, não cabe ao cristão aqui é uma opção, se vou ou não, é uma ordem mesmo. É uma ordem, é uma obrigação, o pastor Epaminondas, o senhor questionou bem qual é o propósito. Quando nós lemos o nosso texto que estudaremos hoje em Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos o pastor Elias Gomes e o pastor Marinho do Coelho uma visão em que João tem tão profunda que o faz chorar no céu. A palavra de Deus diz que ele chorou olhando para aquele livro com aqueles selos e procurando quem seria digno de abrir aqueles selos. E nós, quando nós enxergamos esse texto, nós vimos agora qual é o propósito das missões. Porque esse cordeiro que está aqui, ele foi morto na fundação do mundo, nem antes, nem depois. Então, todos os animais que foram sacrificados durante todos esses tempos apontavam para Cristo. E esse cordeiro é Cristo. E o propósito das missões é levar o nome desse cordeiro, é levar o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário por toda a humanidade e uma inspiação que alcançou toda a humanidade sem distinção de cor ou etnia. Então, o propósito da missão é essa, levar essa boa palavra, essa boa nova, esse evangelho da salvação e essa palavra para o arrependimento de pecados. E aí, sim, nós, pastor Epaminondas, como o senhor disse bem desde o começo, nós nos felicitaremos porque lá no céu nós encontraremos essas pessoas salvas que serão encontradas naquele local e que foram alcançadas por essa palavra que nós estamos pregando através das missões entoadas aqui durante todo esse trimestre e batido aqui na nossa mesa que nós aprendemos muito. Que maravilha! Nós vamos estudar no primeiro tópico desta lição exatamente sobre este capítulo de número 5 onde temos ali descrito uma visão maravilhosa em que 24 anciãos estão cantando um cântico em que neste cântico contém ali uma doxologia conforme o pastor Elias muito bem diz ao cordeiro dizendo que o cordeiro os comprou com o seu próprio sangue. Mas sobre esse assunto, sobre esse tema conversaremos depois do intervalo comercial. Espero por você. Até já! Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Estudando hoje a penúltima lição do outro trimestre com o tema o propósito de missões que estamos aprendendo desde o primeiro bloco o bloco anterior onde nós fizemos aqui uma abordagem em geral desta lição e também do trimestre e aqui aprendemos sobre este propósito do Senhor Jesus para que a igreja pregue o Evangelho e não é uma opção é na verdade é na verdade uma obrigação Jesus deu uma ordem vamos para o resumo deste tópico chamar o slide que contém aí os dois subtópicos que nós iremos conversar aqui com os nossos comentaristas o alvo da obra missionária o primeiro o fundamento da realidade salvífica e em segundo lugar um propósito global que benção que maravilha pastor Amarildo vamos começar aqui o assunto chave deste primeiro tópico aqui a palavra chave na verdade é propósito objetivo das missões e nós vimos muito bem ficou muito claro no bloco anterior mas aqui pastor Amarildo aparece um cenário maravilhoso na visão de João que são vinte e quatro anciãos e também quatro criaturas mas eu quero destacar os vinte e quatro anciãos que eles representam naturalmente a igreja glorificada a igreja arrebatada e eles têm eles têm vestiduras brancas eles estão assentados em tronos e eles têm coroa de ouro em suas cabeças e quando você faz uma leitura das sete igrejas igrejas da Ásia essas promessas elas foram feitas às igrejas as sete igrejas da Ásia e no capítulo de número 5 João tem essa visão no céu ou seja aqui fica muito claro que é um momento posterior ao arrebatamento da igreja e é por isso que esse texto ele é colocado aqui como sendo aquilo que o senhor falou a conclusão da obra missionária o resultado da obra missionária ou seja o propósito da igreja pregar o evangelho e aí pastor Amarildo é nos dito que esses 24 anciãos eles cantavam um cântico no verso 9 dizendo porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens e aí pastor Amarildo na cruz do calvário iniciou essa grande comissão essa ordem de Jesus e ela deve se estender até o arrebatamento da igreja ou seja enquanto nós estivermos aqui pastor Amarildo temos que pregar até que Cristo volte isso é uma verdade até que Cristo volte nós temos essa obrigação Paulo falou sobre isso a mim imposta essa obrigação e aí de mim se não pregar o evangelho nós vemos ao longo da Bíblia sagrada pastor Amarildo que Deus ele sempre esteve trabalhando em favor do homem podemos ver a geração de Noé Deus não deixou o homem largado a própria sorte não ele estabeleceu o propósito para salvá-los por isso Pedro chama Noé como pregoeiro da justiça ele estava ali segundo os teólogos aproximadamente 120 anos na construção da arca mas pregando a palavra não foi aquele pregador de sucesso como diz alguém mas pode dizer que ele foi bem sucedido porque conseguiu trazer a sua família para Cristo e aqui pastor vale a aplicação nesse propósito da evangelização das missões nós como pais como sacerdotes no lar procurarmos como Noé resgatar pelo menos a nossa família infelizmente que nós podemos fazer esse destaque que existem pessoas pais ou mães ou às vezes até filhos que não se importam com a salvação dos seus familiares e é uma necessidade se nós começarmos a conquistar nossa família para Cristo porque esse é o propósito da evangelização e a partir daí como o senhor bem citou Deus trabalhando através dos dos patriarcas Deus trabalhando através dos profetas e por fim ele falou através do seu próprio filho Hebreus capítulo 1 versículo 1 diz que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas mas a nós nesses últimos dias falou através de seu filho Jesus Cristo então Jesus Cristo ele efetuou a grande obra da salvação de resgate da redenção que não deixa oportunidade para ninguém mais querer fazer esse sacrifício não há mais o sacrifício foi perfeito foi o sacrifício ideal estabelecido por Deus e tudo isso nessa visão de João que nós falamos já anteriormente é uma visão justamente do sucesso do progresso da prosperidade da proclamação do evangelho através de todos que foram chamados por Deus para esta obra para a pastora Elias Gomes o propósito é global ou seja a ordem de se pregar o evangelho é a toda criatura e a gente vê no capítulo 5 de Apocalipse a conclusão disto o resultado o efeito dessa pregação homens sendo salvos de toda tribo nação povo e língua agora pastor Elias tem um tema que está aqui ainda que implícito que nós precisamos também discutir sobre ele se a ordem é para que seja pregado em todas as nações uma ordem global universal então nós precisamos refletir sobre a necessidade também global ou seja nós precisamos refletir sobre a universalidade também do pecado pastor Elias gostaria que o senhor comentasse sobre o problema do mal o pecado afetou a todos sem exceção com certeza pastor Epaminondas nós vemos que o pecado que é a deturpação digamos assim o rompimento da lei o descumprimento daquilo que o senhor havia estabelecido inicialmente fez com que todos os homens entrassem em ruína nós vemos quando Paulo escreve essa carta aos romanos uma carta de natureza soteriológica que trabalha sobre o processo da salvação nós vemos que por um homem entrou o pecado no mundo e por um viria a justificação também de todos mas na medida que o pecado entrou no mundo por um homem a bíblia diz em Romanos 3 o próprio apóstolo que todos pecaram e se fizeram pecador por assim dizer então todos estão destituídos da presença da glória de Deus e aí se todos estão assim há uma situação inevitável que todos estão perdidos todos estão indubitavelmente perdidos e precisam de restauração precisam de salvação e eis aí o digamos assim o nível de abrangência da necessidade da evangelização das boas novas serem pregadas serem proclamadas então nós vemos a partir daqui o nível da digamos assim de demanda que a palavra de Deus digamos que aplica em nós sobre a necessidade de pregarmos a palavra do Senhor então há um nível de abrangência muito elevado em função dessa queda digamos que total dessa universalização do pecado aquilo que nós chamamos na teologia de depravação total porque não propriamente pelo pecado experimental que é o pecado cometido do ponto de vista pessoal mas o pecado original aquele pecado cometido por Adão ele atingiu a todos de toda tribo de toda raça ou melhor de toda tribo de toda língua de toda nação então todas as gentes de todos os povos de todas as nações foram atingidos por este pecado cometido desde aí o nível de necessidade de nós pregarmos o evangelho e pastore para nós há algumas expressões que nos faz pensar sobre esse nível de abrangência quando a palavra de Deus nos diz assim que Cristo morreu por todos então todos ali estão no âmbito da necessidade de serem contemplados por esta evangelização nós vemos também que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 2 versos 3 e 4 dizendo assim porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador que quer que todos todos olha aí sempre a palavra todos toda todo mundo todos de todas as nações até os confins da terra então há um nível de abrangência elevadíssimo e é sobre isso ou através disso que a lição ela quer nos sensibilizar para que todos os nossos ouvintes todos os nossos irmãos compreendam e se sensibilizem a esta causa que é a proclamação do evangelho em caráter de emergência agora evangelista Wale que outro tema que está também implícito aqui dentro da da perspectiva que o pastor Elias muito bem colocou do todo do evangelho ser pregado a todas as nações a todas as pessoas é um erro comum e aliás é um erro herético em que muitos na atualidade inclusive tem retomado essa discussão do universalismo né de que no final das contas todos serão salvos inclusive os demônios e satanás perfeito pastor Epaminondas nós estamos tratando sobre uma expiação ilimitada ou uma expiação limitada mas a expiação ilimitada alcança os seres humanos né pastor Elisa a obra salvífica de Cristo Jesus no Calvário alcança toda a humanidade e tem efeitos retroativos alcança inclusive aqueles que morreram durante a lei porque eles morreram eles foram salvos pela graça a graça já atuava no período da lei mas o sacrifício de Cristo já alcançavam eles porque todos os animais mortos na lei apontavam para Cristo então tem um efeito retroativo então nós temos que ter em mente que o pecado quando ele corrompe o homem há necessidade também de um plano e esse plano foi estabelecido no Éden então se nós pegarmos aqui de uma análise bem conceitual bem metodológica nós temos dividido em cinco partes nós temos uma criação nós temos a queda nós temos uma promessa nós temos uma redenção em Cristo Jesus e nós temos uma consumação em Apocalipse nós dividimos aí a história da humanidade em cinco durante a queda do homem lá no Gênesis no capítulo 1 lá no capítulo 3 já existia uma promessa Gênesis capítulo 3 no versículo 15 esse homem ele tem que ser restaurado o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Romanos no capítulo 3 no versículo 10 e versículo 11 aqui nós temos diz assim como está escrito não há justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus olha que forte dentro desse tratado teológico que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos mas Deus tratou um plano salvífico perfeito que se consumou em Cristo Jesus na cruz do Calvário é o tema central da nossa lição de hoje pastor Marido dentro dessa ótica de Romanos que foi trazida aqui o pecado e a sua universalidade atingiu de tal forma o homem a sua mente as suas vontades os seus desejos tudo foi corrompido o coração do homem aliás é a fonte de todos os males e aí pastor Marido mora a sua necessidade de que também essas pessoas elas ouçam a palavra do evangelho que como ele disse muito bem é o evangelho que restaura e pastor Marido não existe bonzinho Jesus falou isso lá pro jovem rico sim há uma necessidade desse homem se voltar pra Deus e a partir da queda tanto o espírito como a alma e o próprio corpo foram afetados e somente através de Jesus Cristo através da palavra é que é produzida a vida aquele haja de Deus no início de todas as coisas na criação haja trazendo vida trazendo a existência como diz o apóstolo trazendo a existência aquilo que não existia esse mesmo haja esteve atuando na vida na criação do homem estava ali podemos dizer pai, filho e espírito santo gerando a vida o sopro de Deus nas narinas daquele homem então o espírito do homem espírito, alma e corpo eram santos tanto que Paulo em 1ª Tessalonicense 523 diz e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo e todo o vosso espírito alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor então Deus tem como alvo alcançar o espírito desse homem a alma e também o seu corpo o seu corpo por quê? porque passa a ser morada com o espírito santo de Deus as palavras que eu vos digo são espírito e vida que bênção que maravilha nós vamos para mais um intervalo comercial mas voltaremos daqui a pouquinho e nós iremos falar no segundo a partir do segundo tópico no terceiro bloco do programa pregar o evangelho a responsabilidade de todo cristão todo salvo tem essa responsabilidade não saia daí voltaremos daqui a pouquinho queridos irmãos e amigos já estamos de volta com o programa escola bíblica dominical terceiro e último bloco deste programa maravilhoso onde nós estamos estudando a penúltima lição do trimestre com o tema o propósito de missões você que chegou agora que ligou o seu televisor ou acessou o link do canal da tv no youtube seja muito bem vindo vamos falar agora sobre sobre pregar o evangelho a responsabilidade de todo cristão está na tela agora e o resumo deste terceiro deste segundo tópico e terceiro bloco que em primeiro lugar iremos responder a seguinte pergunta qual é a nossa disposição e a título de aplicação eu já faço a você qual é a sua disposição para pregar o evangelho e em segundo lugar nós iremos comentar aquilo que paulo disse pois me é imposta esta obrigação muito bem que benção que maravilha nós na lição última do programa a lição décima quarta nós iremos falar sobre a volta de jesus o arrebatamento da igreja e também a missão ou a grande comissão que a ela foi imposta para pregar o evangelho até que cristo volte nós sabemos pela escritura sagrada que nós estamos vivendo essa dispensação da graça dispensação da igreja ou dispensação do espírito quando se concluir esta dispensação conforme paulo escreveu aos romanos capítulo 11 versículo de número 25 quando se completar a plenitude dos gentios ou seja a plenitude daqueles que serão salvos a igreja será tomada ela será arrebatada ela será levada para os céus onde joão teve aquela visão maravilhosa no capítulo de número 5 e aí surge a pergunta a todos nós nós que estamos aqui fazendo este programa maravilhoso você que está nos assistindo professor de escola dominical você pastor você evangelista diácono auxiliar membro você anônimo você que faz parte dos dispersos conforme o pastor mario já colocou a todos qual é a sua disposição para então pregar o evangelho evangelista Wallach de que forma nós poderemos responder esta pergunta até para ajudar os nossos telespectadores a nossa audiência e os professores que estão nos assistindo perfeito pastor Epaminonas o comentarista da lição ele fez várias perguntas ele fez qual é a nossa disposição como está a nossa disposição em levar o evangelho ao mundo você sabia que a vinda do senhor tem a ver com a execução dessa ordenança então são questionamentos para nós refletirmos e refletirmos pastor Amarildo em todos os níveis de idade e organizações da igreja são perguntas que os missionários devem se fazer são perguntas que as missionárias devem se fazer os pastores os presbíteros os diáconos os evangelistas e são questionamentos que nos levam a uma reflexão muito grande porque a palavra de Deus do apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 3 do verso 1 do verso 2 em todo esse capítulo o apóstolo Paulo nos exorta a buscarmos as coisas que são do alto e hoje pastor Epaminonas a gente vendo como as igrejas elas estão se comportando trazendo inclusive pastor Elias Gomes para festas à fantasia dentro do contexto da própria congregação nós percebemos que estão fugindo a verdadeira doutrina e a verdadeira consciência dessa proclamação do próprio evangelho mas essa palavra de Deus que ela nos conclama a nos voltarmos a buscarmos as coisas do alto é a mesma palavra que está escrita no livro do profeta Ezequiel acerca da responsabilidade do Atalaia quando eu penso qual é a minha disposição para esse propósito do evangelismo eu tenho que pensar também nos resultados de estar parado de não concorrer para a ordenança que Cristo Jesus determina em Mateus no capítulo 28 nós temos que levar em consideração pastor Epaminonas que esse mundo ele não para e eu falo no mundo sobre o contexto geográfico eu falo no mundo no contexto acerca da martiologia da doutrina do pecado eu falo no mundo desse confins da terra que Jesus nos conclama pregarmos a palavra de Deus nós temos que levar em consideração quando nós fazemos essa análise que a obstinação do ímpio ela não para enquanto nós pensamos em parar descansarmos ou cairmos num ostracismo nós temos que imaginar que a obra do maligno ela não para e ela tem que ser combatida e ela só pode ser combatida claro através do jejum da oração mas sobremaneira através da proclamação da palavra de Deus nós temos que entender quando a gente pensa acerca dessa nossa disposição para a proclamação do evangelho que existe um justo que pode estar desviado como nós tratamos aqui pastora Epaminonas de Apocalipse capítulo 5 numa preparação para um período chamado de grande tribulação nós imaginamos que haverão justos desviados que ficarão nesse período tribulacional mas que certamente a palavra de Deus será pregada seja através dos 144 mil que nós veremos na próxima lição seja através de anjo que nós veremos na próxima lição seja através das duas testemunhas nós perceberemos que essas pessoas elas deverão ser alcançadas e quando nós também pensamos só para finalizar acerca dessa nossa disposição para pregação nós pensamos nesse desviado que pode se arrepender então quando nós fazemos toda essa análise pormenorizada desses fatos aliado à reflexão que o autor nos chama aqui nós temos que pensar em 2 Coríntios capítulo 5 nós temos que pensar em Apocalipse capítulo 22 que é a consumação de todos os fatos nós temos que pensar no comportamento do apóstolo Paulo sendo imitador de Cristo nós temos que pensar no apóstolo Paulo dizendo assim olha eu já me gastei mas eu me deixarei mais gastar ainda por causa do Evangelho em Romanos no capítulo 1 o pastor Amaril no verso 14 verso 15 o apóstolo Paulo diz assim pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a insensatos por isso quanto a mim estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma olha só olha quanto da proclamação do Evangelho ele já tinha realizado mas quando eu lembro dessa frase eu lembro desse exemplo do apóstolo Paulo como um grande missionário que certamente ganhou muitas pessoas para a crente de Jesus maravilha agora pastor Elias Gomes fica claro aqui nesse segundo tópico da lição que o autor ele exorta a igreja brasileira ele chama a atenção dos salvos para que a igreja se ocupe prioritariamente com a grande comissão com a pregação do Evangelho que as nossas forças as nossas atenções elas devem estar concentradas na evangelização dos povos na evangelização urbana na evangelização rural enfim que a igreja esteja ocupada com essa finalidade com este propósito e não divagando com propósitos outros que não glorificam a Deus e dentro desta perspectiva o autor faz mais duas perguntas o Alack trabalhou duas perguntas muito interessantes e aí ele diz assim pastor Elias temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão e os jovens crentes eles enxergam a grande agência deste trabalho aqui é uma reflexão para nós para a liderança nós que somos formadores de opinião pastores professores do Instituto Bíblico dentro destas duas perguntas aqui o que nós podemos comentar pastor Elias pastor Epaminondas evangelista o Alack pastor Marildo nós vimos que em João capítulo de número 4 quando os discípulos estavam discutindo entre si sobre o que Jesus haveria de comer o que ele havia trazido naquela ocasião ali em Sicar ele disse uma comida eu tenho que vós não sabeis porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra Jesus estava comparando ali sobre a necessidade de fazer a obra de Deus nesse aspecto de evangelizar de pregar a palavra de Deus e isso era tão importante era tão vital estava tão impregnado nele quanto a necessidade de comer para alimentar o corpo de beber para suprir essa hidratação do corpo humano então é algo absolutamente necessário e é uma causa repito pela qual nós temos que nos sensibilizar o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4 verso 2 pregar em tempo e fora de tempo então em todo o tempo e eu creio que após este trimestre ou durante ainda muitos crentes serão digamos que compelidos pelo poder do Espírito Santo a falarem isso às vezes se veem despreparados ou às vezes não estão enxergando conforme seus próprios olhos uma ocasião oportuna mas não se precisa de ocasião nem de momento nem de situações propícia é todo o tempo em tempo e fora de tempo em tempo oportuno e em tempo inoportuno a mensagem do Senhor ela vai e ela não volta vazia ela tem um propósito e esse propósito será realizado de forma cabal e certamente após ou durante mesmo como falei este trimestre ainda o Espírito Santo despertará pessoas para falar como o apóstolo Paulo disse estou pronto no verso de número 14 15 de Romano já foi lido pelo Evangelho Estuário estou pronto para pregar o Evangelho de Cristo a prontidão do apóstolo Paulo era tão grande ele estava tão envolvido com esta questão que ele diz eu estou pronto a sofrer perseguições prisões eu estou pronto a ser amarrado lembro-me de uma determinada feita que está narrada em Atos capítulo de número 21 Deus usou o profeta Ágabo para que Paulo não fosse a Jerusalém porque tinha uma trama lá contra ele e aí ele pegou uma cinta todos conhecem essa narrativa essa história que foi narrada e disse assim olha desta forma diz o Espírito do Senhor que farão com o dono desta cinta e o povo entrou em desespero o povo ficou em clamores para que ele não fosse a Jerusalém ele disse por que vocês me constroem eu estou pronto até a morrer quanto mais só a ser amarrado preso pela causa do Evangelho por esta razão é que eu digo que o mesmo sentimento que tramitava no apóstolo Paulo eu acho que deve também estar na nossa vida de modo que no verso de número 24 do capítulo 20 de Atos ele diz assim mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho ele fala para dar testemunho do Evangelho para cumprir em outras palavras aquilo que foi falado pelo Senhor em Atos capítulo 1 verso de número 8 para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus então Paulo era movido por uma convicção digamos que absolutamente clara então nós devemos ser movidos por esta mesma convicção no quesito da pregação do Evangelho do Senhor porque se não ouvirão se não há quem pregue então e como crerão se eles não ouvirem porque o crer na verdade ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor que maravilha agora pastor Marildo tem uma declaração aqui do apóstolo Paulo que é significativa e também nos traz assim um certo impacto 1 Coríntios 9 16 porque se anuncio o Evangelho não tenho de que me gloriar pois me é imposta essa obrigação e aí ele conclui pastor Maril ai de mim se não anunciar o Evangelho pastor Epaminondas evangelista o Alec pastor Elias vocês sabem e alguns irmãos nossos que são pregadores sabem que há momentos que nós nos posicionamos no culto para pregar e o Espírito Deus nos comunica algumas coisas que nós não havíamos estudado nem tinha esse entendimento eu estava na tribo de Levi pregando a palavra e falando algo quando de repente eu falei o seguinte eu disse o tempo que nós gastamos falando de Cristo é o tempo que nós gastamos aos seus pés buscando a sua face o tempo que nós passamos proclamando o amor do Senhor reflete o reconhecimento do grande amor que nós temos por ele em razão da tão grande salvação que ele nos deu isso é uma verdade quando eu falei isso eu logicamente refleti preciso melhorar o meu relacionamento para falar mais do Senhor porque parece pastor que existe algo que trava os cristãos de dizer que Jesus te ama parece-me que a maioria fica esperando adquirir um grande conhecimento para poder falar e a verdade que ele vai adquirir esse grande conhecimento e vai continuar nisso porque porque o que vai nos levar a falar do amor do Senhor é a presença do Espírito de Deus na nossa vida e nós já falamos isso em noções anteriores a questão da oração do jejum a busca de Deus vai ser esse relacionamento o quanto eu gasto na presença do meu Deus buscando a porção do Espírito Santo que vai me levar me impelir a pregar o Evangelho quando Paulo fala dessa obrigação não é porque ele está sendo como que forçado a pregar algo assim severo da parte de Deus não é porque ele reconhece o seu estado a sua vida pecaminosa ele reconhece a tão grande salvação que foi dada a ele foi concedida a ele a porção do Espírito Santo que foi dado a ele por mais que ele queira parar ele não consegue porque queima em seu corpo arde em seu corpo aparece vocês podem me lembrar e a gente geralmente não lembra tudo mas há um dos salvos que ele diz que enquanto ele se calou os seus ossos se enfermaram quer dizer houve uma enfermidade dentro dele porque algo o aquecia o fogo aquecia a sua vida de modo que ele não conseguia ficar parado assim também deve ser o cristão essa obrigação é no sentido de que há uma porção do Espírito de Deus na nossa vida que nos impele nos induz aquele mesmo Espírito que Jesus ao ser batizado o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo o Espírito Santo de Deus ele é o agente que vai levar a igreja levar os cristãos a sentir este prazer esta alegria de falar desta tão grande salvação eu confesso a vocês que eu fazia programas da IBD eu falei para o senhor outro dia os programas que o pastor Salles nos deu oportunidade que era o culto da família que nós fazíamos e por um momento parece que aquilo não tinha sentido e de repente parou esses programas e na continuidade do relacionamento com Deus da oração pedindo ao Senhor Senhor me dá oportunidade me dá do teu poder para proclamar o Espírito de Deus me fez rever isso e essa oportunidade vocês tiveram mas vocês pararam na caminhada desanimado porque é justamente isso estou me colocando aqui como alguém que precisa dessa porção desse poder desse revestimento que Jesus falou a igreja só alcançará o seu objetivo se voltar a essa prática que nós já falamos da oração da leitura da palavra aí sim nós teremos essa disposição para falar do amor do Senhor o apóstolo Paulo reconhece ser dos pecadores o maior e aos romanos capítulo 5 versículo 20 ele chega a dizer onde abundou o pecado superabundou a graça nos parece que o apóstolo Paulo recebeu tanta graça de Deus que ele agora é impelido é impulsionado de modo que ele não pode deixar de pregar o evangelho é exatamente esse sentimento que o Senhor aqui muito bem descreveu que o apóstolo Paulo teve e que nós devemos pelo menos refletir isso espelhar no apóstolo Paulo porque tamanha graça também recebemos o Senhor e ai de nós se não pregarmos o evangelho nós estamos concluindo esta lição maravilhosa dizendo a você que pregar o evangelho a evangelização não é uma opção é uma obrigação e devemos fazer isso não para que Jesus volte ou apressar a sua volta mas devemos pregar o evangelho até que ele volte enquanto Cristo Jesus não arrebatar a sua igreja há uma urgentíssima ordem do Senhor Jesus de modo que nós não podemos nos desviar dela um milímetro sequer devemos estar focados neste propósito de anunciar o evangelho do reino esta lição o propósito de missões ela deverá ser ministrada presencialmente em todas as nossas congregações todas as igrejas Assembleia de Deus no Brasil no dia 24 de dezembro e é uma data maravilhosa memorável é a data em que nós estamos aí nas vésperas do Natal de Jesus onde nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus e aqui evangelista Wallach pastor Elias pastor Marildo nós queremos desejar a todos os nossos telespectadores a nossa audiência os nossos queridos professores professoras de escola bíblica dominical coordenadoras e coordenadores os pastores congregacionais todos os irmãos nosso pastor Salles a irmã Raquel sua família feliz Natal a todos vocês reúna com a sua família reúna com aqueles que vocês amam e celebrem o Natal de Jesus nós queremos deixar essa mensagem final a todos vocês e queremos aqui facultar também aos nossos comentaristas que possam aqui também desejar um Feliz Natal a todos que nos acompanham Wallach pastor Epaminonas pastor Marildo pastor Elias gostaria de desejar esse Feliz Natal a todos os nossos professores coordenadores que estarão lá no dia 24 de dezembro lá ministrando na sala de aula né nossa escola bíblica ela não para apesar de ser véspera algumas congregações adiantaram horários etc mas nós percebemos que a grande maioria manteve essa aula no dia 24 nós somos gratos a Deus pela sua vida comemore bastante mas lembre-se não só do nascimento de Jesus Cristo mas do seu sacrifício ubicado na cruz do Calvário maravilha professor Elias Gomes maravilha quero também desejar não só a vocês de antemão mas a todos nossos irmãos um felicíssimo Natal que Deus venha abençoá-lo apesar das pessoas aí afora das comunidades associarem esse período de Natal ao consumismo e etc e etc nós vamos associar de que quando Jesus nasceu nasceu a esperança nasceu a oportunidade nasceu a possibilidade de restauração de vida e veio a salvação também em Cristo Jesus por esta razão nós muito nos alegramos com a existência com a essência do Natal pastor Amarildo Gomes uma mensagem a nossa audiência e conclui nos despedindo de oração amém amém que Deus abençoe a sua vida que você possa refletir como já falaram os demais pastores não somente no nascimento mas esse nascimento trouxe a existência do nosso Cristo a pregação da palavra as boas novas o amor de Deus foi revelado e ao mesmo tempo refletir que ele morreu mas ressuscitou ao terceiro dia está destra de Deus Pai e as promessas que o Senhor falou do apocalipse para as igrejas elas estão firmes o Senhor é fiel nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos as promessas de Deus são infalitas que Deus abençoe a sua vida podemos orar? podemos Senhor em nome de Jesus nós te louvamos te agradecemos porque o teu espírito Senhor mais uma vez se manifestou através de nós nos dando Senhor a lembrança trazendo a nossa lembrança a tua palavra nos dando a inspiração para transmitir essa lição que é um tanto complexa mas o teu espírito falando aos nossos corações comunicando-nos a tua vontade nos deu também a possibilidade de transmitir esse ensino aos teus servos te rogamos que os teus servos possam ter as suas mentes iluminadas para compreenderem as verdades celestiais reveladas através de Jesus Pai muito obrigado em nome de Jesus Cristo Amém Amém